Olá, sejam bem-vindos a mais um É Justo, programa produzido pela TV Unaerp, em colaboração com a Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar do tema Morosidade e Poder Judiciário. Ninguém melhor do que o Dr. Cláudio Cedro de Paula, nosso convidado de hoje, que é o juiz da terceira Bara Silva da comarca de Ribeirão Preto. Muito obrigado, doutor, por ter aceito o nosso convite. Eu fico muito honrado de voltar a essa casa, de estar sempre aqui, de onde eu fui aluno e hoje sou professor. Fico muito honrado com o convite. É verdade, o senhor é formado para a nossa universidade, né? Isso mesmo, sou formado e tenho a honra também de ser professor dessa instituição. Que bom. Bom, doutor, não vou perguntar se o judiciário tem morosidade, né? Que isso todo mundo já sabe. Vamos saber qual que é a causa dessa morosidade. Bom, eu já consegui identificar várias causas da morosidade do judiciário. Há pouco tempo eu fiz um levantamento para verificar quem que era o responsável pela morosidade. A minha conclusão foi a seguinte, que todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem culpa. Desde o legislador, desde o próprio judiciário, desde o advogado autor, o advogado réu, a testemunha, o oficial de justiça, o próprio juiz. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, ou de culpa aí pela morosidade. E eu vou mencionar os exemplos. O advogado, por exemplo, que faz a petição inicial e esquece de juntar, recolher a taxa judiciária. Que esquece de colocar o endereço do réu para ser citado. Que deixa de juntar um documento. O juiz que demora para despachar. O oficial de justiça que demora para cumprir o mandado. O Estado que prevê um procedimento muito moroso, dificultoso, complexo. Coisa que poderia ser mais simples. Às vezes se dá uma complexidade sem razão. Está o legislador que fez a lei, o executivo que não aparelha o judiciário, que não coloca gente suficiente, que não coloca sistemas suficientes para atender a demanda. Então eu acho que todo mundo tem responsabilidade aí. O Estado de São Paulo tem hoje o número de juízes necessários para julgar todas as demandas que o Estado tem? Eu acho que não. Vamos falar do Estado de São Paulo que é onde nós temos mais contato. O Estado de São Paulo tem uma carência muito grande de juízes. Tem vagas, você pega os concursos, tem mais vagas do que candidatos que são aprovados. Sempre sobra? Sempre sobra. Então vai tendo uma defasagem aí. Então a carreira é dinâmica, as pessoas mudam, os juízes se aposentam, as pessoas morrem. E tem que movimentar a carreira, o jovem tem que ir substituindo os que vão passando. Hoje o que há de modernização? Se nós pegarmos o judiciário hoje e voltarmos nos tempos há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que modernizou a máquina do poder judiciário? Modernizou-se muito pouco. Talvez hoje a gente tenha um acesso melhor a informações pela internet, mas se tem muita coisa para fazer ainda. Nós temos uma lei que já prevê o processo eletrônico e não se põe em prática isso. O processo eletrônico vai ser um grande avanço. O que seria esse processo eletrônico para o nosso telespectador entender? Então, por exemplo, hoje nós fazemos tudo no computador, só que nós materializamos no papel, nos autos. Por que não materializar tudo que você faz no processo num sistema? Então você fica gastando papel desnecessariamente, então poderia se... Mexendo com o meio ambiente, né? Mexendo com o meio ambiente, então poderia se materializar tudo num sistema. E já há uma previsão, já há um projeto, já existem várias experimentais a respeito disso. Eu acredito que isso vai ajudar muito a celeridade do processo. E tem várias outras coisas que poderiam se fazer para tornar a justiça mais rápida. Por exemplo, usar o aparelhamento dos serviços extrajudiciais. Por que tem que ser um oficial de justiça que tem que fazer a citação? Por que não criar uns organismos extrajudiciais, como por exemplo, usar a estrutura dos cartórios extrajudiciais para poder fazer a citação do réu, fazer notificações? Notificações já são feitas, né? Às vezes muito pouco usado, né? Então poderia usar a estrutura do serviço extrajudicial, dos cartórios extrajudiciais, para auxiliar o judiciário aí. Hoje só se usa o correio. O correio é um instrumento... Que é moderno também essa citação, não é tão antiga também essa mudança, né? De utilizar o correio. Então, o correio já tinha previsão no sistema processual, no Código de Processo Civil, há muito tempo de que poderia usar o correio. Só que na prática, os advogados parecem que são meio relutentes a utilizar o sistema de correio. Isso, mas hoje está se usando mais. Poderia se usar muito mais. Usar, como eu ressaltei, a estrutura dos serviços extrajudiciais, com pagamento das taxas necessárias. Seria interessante isso, daria maior celeridade. E essa questão do processo eletrônico, ganharia-se no tempo, porque o advogado não iria ao fórum para protocolar a petição. Ia via internet. O juiz ia dar despachos, intimações, via internet. E internet, poderia ser tudo isso, com certificação digital, já a Estado de São Paulo já está aparelhada para isso, só que não se põe em prática, é uma pena. Uma hora a gente vai ter que acabar de mudar o sistema para não usar mais papel, né? Porque é incrível. As vezes as pessoas fazem petições lá e hoje está uma tendência nesse sentido de fazer petições muito longas. Fazer um copia e cola, parece que a pessoa não pensa mais, não escreve, só fica copiando e colando. Então, eu acho que isso tem que ser revisto. Existe aí uma visão que talvez se o judiciário incentivasse mais as questões, as conciliações, ajudaria na amorosidade. O senhor concorda com essa ideia? Eu concordo. Eu acho que a conciliação é um caminho importante, que precisa ser levada a sério. Nós já temos aqui em Ribeirão os sistemas de conciliação e estamos incrementando para que isso seja mais eficaz ainda, porque isso evita aquelas demandas longas. Isso talvez, uma demanda é difícil de evitar, né? Eu tenho casos que não tem jeito, tem que o judiciário intervir e resolver a questão. Mas tem muitas coisas, principalmente envolvendo direito de família, direito do consumidor, que poderia ser usado, né, uma junta de conciliação, né, para que se resolvesse rapidamente, como, por exemplo, o sujeito vai lá e compra um aparelho, o aparelho não funciona e tal, e ter que entrar com uma ação contra o fabricante ou contra o vendedor do produto, a loja e tal, dá um desgaste muito grande, né? Então, isso poderia ser resolvido, isso já é, de certa forma, já é resolvido, mas poderia se incrementar muito mais. O Juizado Especial Cível ainda não conseguiu resolver isso. Foi pouca a ajuda do Juizado nesse sentido ou o Juizado não teve essa função de tentar diminuir essa amorosidade? O Juizado, ele está limitado àquelas ações de competência do Juizado, mas tem várias outras ações que não se submetem ao Juizado, mas que é possível também se levar à conciliação. Entendi. Na sua opinião também, até como especialista em processo civil, existe uma culpa também da quantidade de recursos que os advogados têm, que o Ministério Público tem nos processos, para diminuir ou aumentar esse tempo de espera de um processo do seu início até o fim? Tá, existe também, existe vários, muitos recursos no nosso sistema, muito embora já tenha se feito muita coisa para diminuir o número de recursos, inclusive no anteprojeto do novo Código de Processo Civil, já está se estudando isso, está se colocando, mas ainda não conseguiram deslanchar o anteprojeto, parece que teve uma emenda agora, mas o anteprojeto do novo Código de Processo Civil é um projeto interessantíssimo, que ajuda muito a celeridade do processo, tem vários institutos que foram revistos lá, que vão dar eficácia, vão dar celeridade ao processo e tomara que o Congresso consiga aprová-lo rapidamente, que isso vai ajudar muito na solução dos litígios. Porque às vezes há um recurso apenas por recorrer, a parte não almeja nada além de ganhar tempo, e isso faz aumentar mais um processo andando dentro do próprio judiciário. Isso é verdade, talvez poderia criar algum sistema, já se tem de certa forma hoje, o obstáculo para se ter acesso a decisões do Supremo, do mesmo do Superior Tribunal de Justiça, a súmula vinculante é um exemplo disso, mas eu acho que tem uma questão cultural também, no nosso país a litigiosidade é muito grande, qualquer coisa é lide, tem que entrar com a ação. Os planos governamentais aí, exemplo disso, as poupanças da vida aí, aconteceu isso... Acarreta um aumento de ações sobre o mesmo assunto. Isso, e causa um número muito grande de processos ao judiciário, por culpa talvez de uma lei mal feita, de um ato do governo mal feito, impensado, mal refletido. Isso acaba fazendo com que aquelas ações que deveriam ser julgadas rapidamente, que poderiam ser julgadas rapidamente, acaba tendo um obstáculo de ter várias outras ações de... Complexidade? Até de não complexidade, mas de muitos volumes. E exemplo disso, como eu ressaltei, são as poupanças, que causam um grande volume e tal. A matéria é difícil, é fácil até de julgar, mas com o número... A quantidade impede do juiz analisar outros casos. É, eu falo isso do recurso porque me parece que no juizado especial, os recursos são um número bem diminuído. E talvez isso faça com que o juizado consiga julgar bem mais rápido. É, no juizado especial, o recurso lá se chama recurso inominado, tá? É para um colégio recursal, que eu já tive a honra de participar como julgador do colégio recursal. Mas o que poderia ser feito também, para dar celeridade a isso, talvez seria aumentar a competência do colégio recursal, para conhecer demandas que não sejam só afetam ao juizado, outras também, aparelhar. Já até passou da hora, principalmente no estado de São Paulo, que a população semelhante à da Argentina, é um país do estado de São Paulo, em número de população, de ter tribunais regionais. Mas isso parece-me que não é uma tendência no Brasil, os tribunais não aparelham isso, há previsão na Constituição Federal. Mas ainda não tem notícia de nenhum estado da União ter aparelhado em regiões tribunais. Seria, por exemplo, colocar uma câmara julgadora para julgar umas determinadas demandas típicas aqui da região. Evitando de ir para a capital do estado. Evitando de ir para a capital do estado, que causa lá a morosidade em razão só do transporte, já é moroso. Hoje o tempo de um recurso na capital do estado, quantos anos mais ou menos, em média? No Tribunal de Justiça, demora, em média, mais ou menos, dois a três anos. No mínimo, né? No mínimo, de dois a três anos. É um tempo grande, né? É um tempo grande. Que Conselho Nacional de Justiça tem feito a esse respeito? Tem algum trabalho do Conselho do CNJ para terminar essa morosidade? O Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão fiscalizador. Ele não entra nesse mérito aí. Então, essa é uma questão dos tribunais, da organização da justiça. Ele fiscaliza só. Ele só fiscaliza. E tem como ele punir se ele prevê que a culpa dessa morosidade de uma vara específica de um juiz, de um serventuário, de um diretor ou não? Não entra nessa... É, pode ter, né? Teoricamente, sim. Pode ter, sim. O juiz pode ficar afeto a uma fiscalização do CNJ, né? E verificado alguma culpa do julgador ou do serventuário, puni-lo. Pode ser. Isso pode acontecer, sim. Resumindo, o que o senhor acha que seria o eficaz para acabar com essa morosidade? Em poucas palavras. Nós temos que modernizar o judiciário. É a chave. É. Modernizar. Mas modernizar não só mudar o Código de Processo Civil, né? Criar mecanismos novos de solução dos litígios, como setores de conciliação. E usar também o aparelhamento extrajudicial, como, por exemplo, o sujeito vai fazer uma perícia, né? Ele tem que entrar no judiciário, o juiz tem que nomear o perito. Porque não foi direto. Poderia criar mecanismo para fazer a perícia antes de entrar com a ação. Como é mais ou menos com o tradutor juramentado. Poderia ser criada a figura do perito juramentado. Ele faria a perícia, notificando as partes, anteciparia, já levaria pronto para o juiz julgar a questão. Com certeza um ano teria a pena. Por exemplo, o sujeito, uma ação de investigação de paternidade. Ele já ia lá, notificava o suposto pai, já fazia o exame na investigação de paternidade, já levava pronto o laudo para o juiz. Uma ação de revisão de contrato bancário, por exemplo. O perito juramentado já faria ali o laudo pericial, notificaria a instituição financeira, tal. Então já apresentava para o juiz um laudo pericial. Isso evitaria muito, né? O juiz só iria julgar o caso. Ok. O nosso tempo acabou. Fica bom ter ficado por aqui. Há muito que falar sobre amorosidade ainda. Quero contar com a presença, geralmente, dos nossos estúdios aqui, por uma outra oportunidade. Foi uma honra participar desse evento. Estou sempre à disposição da nossa instituição, ensino, para colaborar no que for possível. Ok. Você, nosso espectador, muito obrigado pela sua atenção. Continue participando do nosso programa, mandando sugestões de tema para o endereço da TVUnaep, para novos assuntos, de novos temas, que podemos discutir na área jurídica. Muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto